Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, pão de mandioquinha. Vamos aos ingredientes. Para a massa vamos utilizar farinha de trigo 850 gramas, mandioquinha cozida e amassada 500 gramas, açúcar refinado 170 gramas, ovos 100 gramas aproximadamente 2 unidades, leite em pó 70 gramas, manteiga 50 gramas, óleo de soja 50 ml, sal refinado 10 gramas, melhorador para pão 10 gramas, fermento biológico seco 20 gramas e água aproximadamente 400 ml. Agora vou acrescentar na matedeira todos os ingredientes secos e deixar misturar em velocidade lenta por 3 minutos. Agora vou desligar a batedeira e acrescentar o restante dos ingredientes, colocando a água aos poucos até o ponto. Agora vou passar para a segunda velocidade. e deixar bater até ficar uma massa lisa e homogênea. Cheguei ao ponto desejado da massa, agora vou levar ela em uma mesa untada com óleo. Agora vou deixar a massa descansar por 20 minutos em cima de uma mesa untada com óleo e coberta com plástico. Após o descanso da massa, vou descobrir ela e cortar em pedaços de 50 gramas. Vou bolear os pães agora e, em seguida, ir arrombando em uma assadeira untada com óleo. Vou bolear os pães agora e, em seguida, ir arrombando em uma assadeira untada com óleo. Agora vou pincelar os pães com ovos e levar para crescer em armário fechado por aproximadamente 80 minutos. Chegamos ao tamanho desejado da massa. Agora vou levar ao forno com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 25 minutos. A receita pão de mandioquinha já está finalizada. Espero que tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima!